Fala galera tá começando mais um vlog aqui nesse canal ficamos por cá dois dias até meu Chico passar até tipo tudo acalmar entendeu agora estamos calmo e pronto a pegar a estrada. Pronta, prontíssima? E hoje já vai ter aventura? Deixa eu começar o vlog primeiro né? Vamos fazer um negócio cada vez? Vamos lá, olha só gente dormimos aqui em Tutoia e olha só eu tenho uma coisa falar pra vocês, sabia que a gente atravessou de estado e a gente tava tão tipo cansado que a gente não reparou? Sabe em que estado que a gente tá? Estamos... pode falar. Estamos em... Maranhão, estamos no Maranhão. Tu esqueceu de ver que a gente tava ali. Viu gente? Pra vocês verem como é que a gente não tava ligado. A gente atravessou de estado, a gente nem se ligou. Enfim, tamo no Maranhão no nosso 17º estado, tamo em Tutoia. A gente não se ligou quando a gente tava, tipo a gente achou que ainda tava no Piauí. Mas enfim, tamo no Maranhão. Vamos começar a desbravar mais um estado aqui pra conta. A gente gostou super do Piauí, mas foi tão... tipo assim, o litoral dele é tão pequenininho porque tem que ir pra baixo, sabe? Que a gente... Só se não o pessoal vai começar a fazer piada, passa a segunda cava. É... Pelo menos no litoral, porque tipo, ele não é grande tipo assim, sabe? Ele é grande tipo assim pra baixo, sabe? Só que a gente não vai descer lá pra baixo, porque tá muito calor, a gente não tá aguentando. O sertão, né? É, isso aí. Tudo pro interior. É, a gente pelo menos agora não vai fazer esse rolê. Então a gente só tá fazendo o litoral no momento. Eu acho que a aula são 116km, alguma coisa assim. É muito pouco. A gente, tipo, tentou aproveitar o máximo, mas acabou. E é isso. Tamo no Maranhão. Tá começando o vlog de hoje. Tamo animados. E começamos o dia de hoje abastecendo. Aqui no post que a gente parou, a gente ficou duas noites. Eles trataram a gente super bem, tinha banheiro limpinho pra tomar banho. Tinha também tomada, que a gente, vocês viram no vlog passado que a gente ligou aqui na tomada, ficamos na tomada. Enfim, agora a gente vai baixar sem pila, em forma de agradecimento. E também porque a gente precisa, porque a nossa gasolina já tava no fim. E vamos seguir. Aqui foi só um ponto de parada, mas a gente vai seguir pra algum lugar daqui de Tutoé. A gente já tá em Tutoé, só que a gente tava num posto. A gente vai seguir, acho que tem uma praia aqui pra perto, então a gente vai seguir hoje pra conhecer. Coloquei um chapéu porque, gente, eu fui ver a gravação. Meu cabelo tá osso, hein? Olha, meu Deus do céu. Aí tem que botar chapéu, né? Pra esconder esse negócio farmado aqui. Mas enfim, eu acabei de acordar aqui e a gente mostra a realidade. Não tô aqui pra fingir que tá tudo certo. Não está, né? Porque vocês já viram, né? Então... É isso, tem que ir da própria desgraça. Porque eu compro o exemplo pra aparecer no YouTube com o cabelo todo descabelado. Gente, estamos chegando aqui e a gasolina aqui tá cara, hein? Ah, aumentou bastante. Seis e dez. Se quebra a mola ali, pelo amor de Deus. Meu Deus. Estamos chegando aqui no nosso destino e estamos só observando os preços. Esse aqui, ó, nesse posto aqui, ó, tá seis e sete a gasolina. É Maranhão. Você chegou chegando, hein? Meu Deus. Estamos aqui um tempinho de tutóia e a gente deixou a nossa Kombi aqui, ó. Bem no centrão mesmo. Estamos com um pouquinho de medo porque a gente não gosta de deixar ela assim, sabe? A gente gosta de deixar um relacionamento, alguma coisa. Mas tivemos que deixar na rua aqui, a gente não achou nenhum lugar. O bom é que tem esse restaurante El Camino aqui. É. Parece que é um restaurante espanhol, né? É... Tá sempre movimentado pelo que dá dano pra vir aqui. Sempre tem bastante gente aqui, parado na porta. A gente ativou o alarme e falou isso. Vamos rezar. A gente vai aqui pro... É Porto, né? Onde é que é isso? É tipo um porto, né? É um porto. Que faz barco e tal. Onde fazem barco dos passeios da Delta. É. A gente vai fazer um passeio da Delta hoje. E daí... Enfim, gente, é isso. Tô nervosa. Aqui vocês podem ver claramente que a gente trouxe o nosso almoço. Que dura o dia inteiro o passeio. Gente, a gente tenta fazer um rolê mais econômico. Vocês já sabem. É. Mas, ó... Hoje vocês vão ver a gambiarra que a gente vai fazer pra gente almoçar. Vocês não tem noção, gente. Mas, olha, é aqui onde já sai os passeios de barco. Ó, tem um catamarã grandão ali. Mas, eu acho que aqui vai... De ambos os lados são mangue. É. Se você olhar aqui embaixo, ó... Acho que é um passeio diferente. Normalmente, quando a gente faz passeio de barco, é pra praia, né? Cristalina. Hoje não é água cristalina. Hoje é mangue, gente. Ó, vou mostrar aqui pra vocês o barco. Os barcos. Tem vários barquinhos aqui. 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 E lá o barco. O barco. O barco. Tomamos um banho. Mas um banho quando o barco virou, gente. Queêêêêê! Com a aventura, né! Tá cheio de gente. Mas o bichinho ficou errado. É Beacelera, hein? É! Olha, mas, pra quem não tá eng downstream dela, eu vou explicar. Gente está fazendo hoje o passeio do delta do Parnaíba. Que é pra conhecer, tipo, o... Só que já é delta do Panaíba No sentido Maranhão Exato, porque tem Piauí A gente até tentou fechar a parceria pra poder Fazer a parte do Piauí, só que não rolou E daí rolou de fazer do Maranhão Então estamos por cá O passeio é com o seu jogo Josias A gente vai deixar o arroba aqui embaixo Às vezes a gente não fala o nome completo Da página, mas a gente sempre deixa o arroba E deixa sempre na descrição Gente, a gente existe Discrição por algum motivo, sei que ninguém clica Existe por um motivo, pra você botar essas informações Link pra contato, enfim Todos os vídeos que a gente fecha de parceria Tem lá na descrição Exatamente, toda vez que a gente fecha Então olha A descrição que vocês vão ver Todas as informações, tanto da parceria Como arroba, como telefone Enfim, agora chega a falar de coisa séria A gente está aqui Numa praia Não sei o nome A gente vai matar gente Mas enfim, a primeira parada aqui Pra banho E ó, venta pra caramba E É lindo, gente É um lado diferente do Maranhão Porque o pessoal Pode Porque o pessoal normalmente faz o passeio Faz o rolê do Maranhão Só lençolos maranhenses Então assim, a gente achou um negócio diferente Pra poder conhecer Por isso que estamos por cá E é bem bonito aqui É bem Como é que é o nome disso? É... Pantano, né? É bem pântano, parece Pra lá já é o mar Já é o mar aberto É, tanto que a água que caiu na minha cara Foi salgada Foi água salgada É Mas aqui tem No GPS aqui Tá mostrando vários rios Passando por essa região aqui Qual é esse? Não dá Não tem nome Tá, não tem nome, gente É um negócio aleatório Vamos caminhar aqui Que a gente só tem 40 minutos Vambora, Alex Isso aqui eu quero conhecer Só queria dizer que isso aqui é quase uma aremovetiça Afunda bem, pé Tchau 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 Chegamos aqui No lugar onde é a parada Porque normalmente esses passeios sempre tem uma parada Que é onde almoça Já que eu passei o dia inteiro A segunda parte do passeio foi mais de apreciação A gente viu o cavalo marinho Que a gente nunca tinha visto Aí eles botaram num... Pegaram no negócio, né? Porque não dá pra ver direito Aí botaram num... Num recipiente plástico Daí a gente viu de pertinho Aí vimos o caranguejo vermelho Que eu também nunca tinha visto Aí vai vendo os bichos, sabe? Ai, formiga gigante E aí depois passamos por umas dunas Enfim, gente Bem legal o passeio Agora tipo Tá numa parte do passeio Que eles param aqui no restaurante Que normalmente deve ser Que eles recebem como são Não sei como é que funciona Não sei o que é o restaurante Que eles designiam pra ir Só que como isso nunca tá incluso Na parceria A gente sempre dá o nosso jeitinho brasileiro De comer Então hoje Hoje a gente vai mostrar pra vocês O que que a gente vai comer Como a gente vai comer E daí a gente vem andando aqui na praia Acho que a gente tá aqui no Cajueiro, né? Ilha do Cajueiro, né? Tamo aqui na ilha do Cajueiro Daí a gente vem andando Tinha umas construções aqui abandonadas Daí tamo aqui Tudo de palha Bonitinho, gente Isso aqui Coisa mais linda Olha, olha como é que é bonitinho E daí A gente vai usar esse espaço aqui Pra poder fazer comida Já que aqui É... Não venta tanto, sabe? Porque lá Venta muito e a gente não vai conseguir esquentar É... Fazer o fogo pegar E é isso Vamos fazer nosso papar O lugarzinho que a gente escolheu Pra fazer comida hoje É aqui E aí Tencemos todas as nossas coisas Não, não Peraí, deixa eu mostrar isso aqui E achamos uma meia cadeira Pode botar, não? Não é mais uma cadeira, mas também serve Pega o nosso gás Propeno Propeno? Propano Ai, gente Propeno ou propano? Tem gás aqui, hein? Tem gás aqui Eu não sei qual quantidade que é Já coloca pros dois ali Que ele já faz os dois ao mesmo tempo Põe bastante água Mas como eu não gosto muito aguarda, então... Eu acho que isso deve tapar Gente, nosso almoço hoje vai ser cap noodles Cap noodles Cap noodles Desde quando eu era criança que eu não como isso Nem sei qual que é o gosto, mas... A gente passou pela tacadão Tava num preço bom Quatro pila Não sei se isso é considerado preço bom Mas a gente precisava ir comer Pô, isso aqui... Chegou um tempo que tava coisa de 10 reais, 12 reais Tava incumprável, né? É Agora eu gosto aqui Tá barato, mas também... Não tá caro, caro E a gente só trouxe essa garrafinha d'água, gente Pra poder se virar hoje o dia inteiro Mas eu acho que vai dar bom, né? Vai dar Não, não era pra abrir tudo Por quê? Que rumo Ah, não preciso que esquente muito, não, não Acho que tá bom, meu Acho que tá bom, meu Ficou malandinho Você quer ficar malandinho Olha, gente Não trouxemos garfos Então a gente vai real voltar aos... Aos tempos antigos agora É Vamos comer com a mão Com a mão? Isso Pouco de dedo Também Faz parte da mão Pronto? Vou tá com medo Não 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 Vou ter que esfrear Vou colocar o meu Aos tempos O meu tá bom Tá bom? O meu acabei de colocar Aos tempos Não O meu tá bom Lambrecando todo, mas tudo bem Tá bom? Delícia Gostinho de terra Tempêro especial terra Comidos por aqui E agora a gente vai mostrar pra vocês uma coisa que a gente achou bem legal Olha só essa casinha aqui na frente que estão construindo Aqui na ilha mesmo do Cajueiro Olha só Ela é de madeira, só que eles estão colocando esse negócio nela todo, sabe? Ela vai ficar toda tipo de palha Isso é tipo uma palha, né? E aqui, ó Onde a gente comeu Tem várias, olha Eles já fazem nesse negocinho No formatinho, ó, eles só vão colocando ali, ó Aí cobrem a casa todinha Será que é toda flor de carnaúba? Não sei, eu sei que tem aqui no teto também, ó É bem bonito, a gente achou bem legal isso Ah, vai o curioso Eu acho que deve ser isso aí que eles fazem chapéu, fazem aqueles negócio de palha Deve ser isso É, parece mesmo E voltamos pro barco Ou, sei lá, não sei se isso aqui é barco O que que é isso aqui? É barco, né, Lê? É, praticamente Toda embarcação é um barco, né? Ó, Lê que está aqui quase embarcando Porque no balançar, no balançar Ele quer dormir, né? Ah, vai ter um sono Gente, agora tem mais uma parte do passeio só Que é a parte do... Que a gente vai ver tipo... A revoada dos pássaros, né? Isso No pôr do sol Exatamente Daí a gente vai ficar aqui esperando Que o pessoal ainda está almoçando ali no restaurante E é importante falar sobre isso, gente Vamos lá, vamos falar pra vocês A gente quando faz a parceria É pra fazer um vídeo Tipo, ou que a gente usa aqui no YouTube Divulga o espaço Ou que a gente faz um vídeo Tipo, só pra empresa Que eles usam pra fazer a divulgação deles A gente não se mete Mas... Ai, tá ventando Pronto A gente começa a gravar Começa a gravar Resolveu fazer uma gambiarra aqui Com a camisa do Alê Não sei se vai dar certo Mas vamos lá É... Quando o passeio inclui o restaurante A gente divulga tudo e tal Porque o restaurante está incluso E a gente não paga por isso Só que quando a gente tem que pagar do nosso bolso A gente prefere comer de forma econômica Porque, né? A gente está fazendo uma viagem econômica Vocês entenderam? Então, assim É pra vocês entenderem por que a gente não está comendo no restaurante Porque eu sei que vai ter gente que vai perguntar Então a gente está deixando claro Ah, mas vocês têm que comer Gente, a gente não tem que comer Tipo, a gente come se a gente quiser Só que É... Não é barato Normalmente a gente sempre prefere rolar mais em conta, né? Tanto que a gente fecha a parceria Tipo, faz o passeio todo gravando Pra poder, tipo Não tem que pagar, entendeu? Então, assim Só pra deixar claro pra vocês e tal E é isso Agora vamos aqui aguardar um pouquinho E daqui a pouco a gente vai pra revoada do espaço E depois nós voltamos pra nossa Kombi Será que vai ter portão? Não sei Tchau 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 Chegamos em Terra firma Terra firme Meu Deus O álcool está tudo embaçado Não estou achando nada Só estou gravando, gente A nossa Kombi aqui aparentemente está bem Vamos pegar ela aqui agora Já está tudo fechado aqui O mercado está fechado Enfim Fechou cedo Pois é Todos os comerços estão fechados Vamos só pegar na sua Kombi e arrumar um lugar pra dormir agora Chegamos aparentemente aqui no posto que a gente vai dormir E como a gente já abasteceu hoje de dia A gente não vai precisar abastecer hoje de novo Porque a gente já está cheio de gasolina, né? Daí o Alê foi lá, ó Fazer amizade com o moço Pra pedir senha de wi-fi Ver se pode usar banheiro Blá, blá, blá Porque normalmente a gente até abastece Só que como a gente já abasteceu hoje A gente não tem o que abastecer de novo Mas a gente quer dormir num posto Que a gente acha mais seguro Então quando acontece essas coisas A gente tem que fazer amizade Desenrola Aí puxa saco É isso que eu ali fui fazer A gente reveza, inclusive Cada dia um faz isso Mas eu mando ele fazer com mais frequência Tá voltando o menino E aí, quais foram as considerações? Tem wi-fi? Tem banheiro? Tem o quê? Ela falou que tem Ela me deu o wi-fi O banheiro aqui do lado Eu fui ali aparentemente bem limpinho Bem tranquilo A loja de conveniência aqui tá fechada E eu perguntei pra ele se era seguro aqui Ele falou que era tranquilo Não tinha problema nenhum Tem chuveiro pra tomar ducha? Tem, tem chuveiro pra tomar Só que não é um posto de quatro horas Mas a gente vai mexer aqui Não, tá bom Não tem problema Ó, e também tem caminhão aqui Tem caminhão aqui dormindo E tem caminhão aqui dormindo A gente vai dormir do lado dos caminhões Quando tem caminhão é seguro, né? Exato E tem até um... Eu não sei se aquele... Aquela luz é um calibrador Mas se não for A gente tá precisando de um Hoje o banho foi um pouquinho diferente Como só tinha chuveiro no banheiro masculino Eu e a Lia a gente dividiu O chuveiro aqui, ó Daí tomamos banho junto É, agora vambora Que tá chegando mais caminhoneiro Pra tomar banho, né? Aí, ó Tá chegando mais gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Bora encerrar o vlog de hoje Com manga no dente, gente Acordamos aqui no posto e pelo visto tem alguém na sofrência Porque tá tocando um sertanejo brabo Aqui no fundo Bem alto Vai ter que excluir, não é? Não sei Enfim, gente É porque não pode por causa dos direitos autorais Vamos ver o que eu vou fazer A gente começou o vlog no posto e vamos terminar no postão Que é a casa do viajante, como a gente sempre fala E aqui tá gostosinho de ficar Tem Wi-Fi, tem banheiro, tem tudo Exato, a gente vai tá arrumando aqui as coisas pra ir embora hoje Mas vamos encerrar o vlog de hoje Esperamos que vocês tenham gostado, a gente gostou muito Já se inscreve no nosso canal se você caiu nesse vídeo de paraquedas Ativa o sininho E até o próximo vlog Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!